Vamos voltar a falar agora sobre a escola Ildo Meneghete, do bairro Restinga, que foi mais uma vez alvo de criminosos. Só que desta vez a polícia prendeu um homem por furtar objetos. O local já foi arrombado cerca de 18 vezes, mas este número pode ser ainda maior. Um jovem de 23 anos foi pego com objetos roubados da escola Ildo Meneghete. A polícia estava monitorando o local e percebeu a movimentação dentro do prédio. Quando o criminoso tentou fugir, foi preso em flagrante. O rapaz tinha antecedentes por furto e tráfico. Ele disse que iria trocar o material roubado por drogas. Conseguimos a semana passada prender um casal que estava furtando na escola. E esta madrugada também tivemos êxito na prisão de mais um meliante. Pelo número de arrombamentos na escola, acreditamos que tenha mais gente envolvida. Então vamos continuar com as ações, vamos intensificá-las com o intuito de prender, se houver outros meliantes, prender todos. O número de ataques impressiona. A escola sofre com a ação de vândalos e ladrões. O local já foi arrombado 14 vezes só neste ano, segundo a Brigada Militar. Mas a direção afirma que já foram mais de 20 invasões. A Secretaria de Educação prometeu reforço na segurança. Pelo menos 200 PMs devem intensificar o trabalho nos arredores de escolas estaduais. No início de março, a TV Pampa mostrou a situação do colégio após um dos arrombamentos. Os criminosos quebraram janelas, levaram computadores, extintores, lâmpadas e até utensílios de cozinha. Os bandidos não pouparam nem a comida dos alunos. A gente sabe que eles vêm aqui pela merenda. Nós tínhamos louças e panelas, nossos armários foram tudo, estragaram tudo. A gente ficou sem nada, a gente ficou sem prato, sem panela, sem assadeira, nada. Tudo que a gente tinha aqui de bom para trabalhar, para fazer as coisas com os alunos, foi levado. O prejuízo já ultrapassa os 50 mil reais. A polícia investiga se há outro motivo por trás dos arrombamentos ou se os criminosos têm informações privilegiadas. Pode ser que sim, pode ser que sim. Até porque eles já entraram várias vezes e algumas informações não chegaram, mas ainda são poucas. Acho que a comunidade pode interagir melhor conosco aí, com o intuito de a gente conseguir prender todos esses meliantes aí.